Olá, sou Cintia Albino do canal Erga Omnis, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou contar o caso de Milena Quaglini. Ela que era uma italiana nascida na cidade de Mezzanino no dia 25 de março de 1957, teve uma infância bastante complicada. Ela chegou a contar que foi agredida pelo pai algumas vezes por viver em um lar bastante rígido e conservador. Aos 19 anos, ao se formar em contabilidade, Milena fugiu de casa e começou uma vida nova em uma outra cidade. Rapidamente, para se manter, ela passou a trabalhar em variadas funções, como faxineira, caixa, cuidadora, e foi então que ela conheceu seu primeiro marido. Milena então vivia uma vida normal, ela se casou, se tornou mãe, vivia sua vida, até que então seu esposo veio a óbito por motivo de doença, e essa viúvez precoce acarretou uma drástica mudança na vida de Milena. Ela passou a ser uma pessoa depressiva que buscava fogo no álcool. Com esse primeiro fato que ocorreu na vida dela, ela resolve novamente mudar de cidade, começa a trabalhar e conhece seu segundo marido, Mário Fogli. Mário era um homem bastante ciumento, um tanto complicado, agressivo, e também alcoólatra, assim como ela. Então eles viviam uma vida bastante complicada, mas ainda assim eles tiveram mais um filho, eles levaram o casamento por um tempo, mas eles tinham muita dificuldade financeira por conta da condição. Então eles viviam passando necessidade, e mesmo com mais um filho, a Milena resolve deixar o segundo marido. Chegando na cidade nova, ela começa a trabalhar, complementar a renda, ela passa a cuidar de um idoso. O idoso é Giusto, dela posa. E é aí que a vida dela começa a mudar. Diante do cenário caótico financeiro que ela se encontrava, Giusto então resolve emprestar um dinheiro para ela, uma quantia boa. Mas ela começa a ter bastante dificuldade de pagar aquela quantia, e ele começa a chantageá-la, a cobrá-la, e vendo que ela não iria conseguir pagá-lo, ele chega a sugerir que ela pague de outra forma. Então ela não gosta dessa insinuação, e aí ocorre uma briga, na qual eles entram em luta corporal, e ela fica bastante exaltada, acaba indo para cima dele, e acaba atingindo a cabeça dele como um abajur. O fato é que a partir do momento em que houve uma insinuação sexual, ela perdeu a cabeça, então ela o atinge com esse abajur, e sai. Sai, deixa ele ainda com vida, mas agonizando. Sai, mas algum tempo depois, ela acaba esfriando a cabeça, e resolve voltar. Ao retornar, ela encontra ele ainda com vida. Aí ela chama a emergência, e conta que quando chegou, ele já estava daquele jeito. Ele é socorrido, mas alguns dias depois, ele vem a óbito também. E sua morte foi registrada como queda acidental. Quando o indivíduo é atacado, ele tem o direito à legítima defesa, o que dá a ele a oportunidade de se defender, para se livrar dessa agressão. O que ela fez, no caso, excedeu alguns limites. Aqui é importante a gente entender, que houve uma legítima defesa a princípio. A partir do momento em que ele veio para cima dela, e ela se defendeu, isso não é punível pelo nosso sistema. Porém, existe uma linha tênue entre a autodefesa e a agressão. E é isso que acaba fazendo que, muitas vezes, a investigação quebre a cabeça, na tentativa de descobrir o que realmente aconteceu. A princípio, ela se defendeu, ela repeliu o perigo, mas ela continuou agredindo ele, tanto que atingiu ele na cabeça. E, dependendo da situação, isso acaba tipificando a atitude dela em um crime. A legítima defesa é caracterizada como o mínimo necessário para repelir o perigo. E, a partir do momento que passa dessa linha e se torna uma agressão, o ato já não está mais amparado. Ou seja, deixa de ser um ato lícito e passa a ser um ato ilícito. Talvez o ataque com o abajur tenha sido necessário para que ele parasse de agredi-la. Se for, ok. Está na legítima defesa. Se havia outra forma dela se safar da situação, sem precisar atacá-lo dessa forma, ela passa a estar, então, desprotegida por essa excludente de ilicitude. Ou seja, deixa de ser lícito e passa a ser ilícito. Vale ainda lembrar que a omissão de socorro é um fator que deve ser considerado nesse caso. Diante dessa situação, Milena resolve voltar para a antiga cidade reconciliar-se com o seu ex-marido, o Mário. Então, para que a gente possa entender essa linha do tempo, no dia 25 de outubro de 1995, ela cometeu seu primeiro assassinato e, logo em seguida, retorna à antiga cidade para se reconciliar com o Mário. O que, de fato, acontece. Mas eles passam a viver uma vida bastante conturbada novamente. Então, eles continuam tendo vários problemas no relacionamento, ele não tem participação nenhuma no âmbito familiar, ele não consegue ajudar no âmbito financeiro. Então, começam a haver muitas desavenças novamente. E no dia 2 de agosto de 1998, depois de uma discussão, ela espera o Mário dormir, amarra ele, pernas, braços, passa uma corda no pescoço dele e, então, segundo ela, a fim de assustá-lo, ela tem essa atitude bastante estranha e o Mário acorda assustado vendo aquilo. Então, eles passam a discutir e brigar novamente. Entra, inclusive, em luta corporal e, quando ele vê que eles estão ali naquela briga toda, ela pega um porta-joia, uma caixinha de madeira e o atinge na cabeça. Então, novamente, pela segunda vez, ela usa do mesmo modus operandi para se defender. Modus operandi nada mais é do que o modo em que o criminoso opera. Normalmente, em casos de assassinos em série, o autor acaba tendo as mesmas formas de agir. É comum que eles usem sempre dos mesmos atos e até mesmo dos mesmos objetos ou de formas semelhantes para executar suas vítimas. Então, além de atingi-lo na cabeça, ela ainda usa da cordinha que ela havia passado no pescoço dele e o enforca. Pelo fato dela ter ligado e ter confessado a autoria do crime, ela foi condenada a 14 anos de prisão. Esses 14 anos se converteram em 6 anos e 8 meses porque foi feita uma investigação a respeito da sanidade mental de Milena e foi concluída que ela tinha suas condições mentais prejudicadas. Dessa forma, a pena foi convertida em prisão domiciliar. Ela passou, então, a ter a ajuda de uma comunidade de auxílio a alcoólatras, mas ela não levou muito a sério, ela voltou a beber, ela voltou a se comportar mal. Então, Milena se vê novamente sem casa, vai pra lá, vai pra cá, até que ela precisa cumprir sua pena em prisão domiciliar. Então, ela, através de um anúncio, encontra uma pessoa pra dividir casa. Aí, ela passa a dividir apartamento com Ângelo Portelho. Eles passaram a morar juntos e até então parecia tudo muito normal, até que ela descobriu que ele era um ex-presidiário condenado por estuprar as três filhas menores de idade. Então, pouco mais de um ano depois de ter assassinado o marido, no dia 5 de outubro de 1999, acontece um outro fato bastante complicado na vida de Milena. Nesse dia, Ângelo pede pra que ela use algumas roupas sensuais e comece a fazer insinuações. Então, ela se nega e eles começam a discutir. Então, o Ângelo pega ela à força e a estupra por duas vezes. Ela, novamente, se vê em uma situação de agressão sexual e percebendo que ela seria estuprada pela terceira vez, ela sugere que antes tomassem um café. Ele aceita, ela faz o café e coloca cerca de 20 comprimidos pra dormir na xícara dele. Ele toma e quase que instantaneamente cai. Então, ela pega o corpo dele, leva até a banheira, enche de água e sai pra dar uma volta. Passado um tempo, ela volta, certifica-se de que ele está morto, pega o corpo dele, atravessa o jardim e deposita o cadáver sobre um amultuado de fezes de animais. Novamente, ela sai da cidade e 15 dias depois, Ângelo, que até então estava dado como desaparecido, é encontrado um estado avançado de decomposição enterrado em estrume. Pelas amostras de DNA acolhidas no local do crime, entre outras evidências, assim como o medicamento usado na superdosagem que acarretou o desmaio no Ângelo, a polícia chegou até a Milena. E no apartamento também foram encontradas várias pistas que ligavam ela ao assassinato do ex-marido e também do justo, que até então não era um homicídio, mas uma morte natural. Ela então foi encontrada pela polícia e acaba confessando os três homicídios de forma detalhada. Nesse momento, não restava mais dúvidas da autoria do crime. Ela foi presa e entre 2000 e 2001 ocorreram os julgamentos contra a Milena. Aí a situação dela ficou a seguinte. Pela morte de justo, ela foi condenada a um ano e oito meses de prisão por legítima defesa excedente. Conforme eu já expliquei, a legítima defesa é ilícita, porém existe um limite para que isso seja caracterizado. Pela morte do marido, ela foi condenada a oito anos e seis meses de prisão. Com isso, ela foi presa. Mas a defesa pede a averiguação da situação mental da Milena no tocante ao último crime dela, o assassinato de Ângelo. Antes de saírem os resultados, a Milena finalmente conseguiu tirar a sua própria vida. Então, no mesmo ano de 2001, no dia 16 de outubro, Milena é encontrada enforcada em seu próprio lençol. Embora ainda estivesse com vida, ela foi dada morta cerca de 25 minutos depois na sala de emergência. Do lado do corpo dela tinha um bilhetinho para a mãe pedindo desculpas e dizendo que ela não aguentava mais. A respeito desse caso, ele é até hoje bastante polêmico. Uma parte das pessoas acreditam que ela era uma justiceira e outra parte defende que ela era uma serial killer. Juridicamente falando, desde o primeiro assassinato, ela tinha outras formas de se defender sem precisar tirar a vida de outra pessoa. Foi concluído, inclusive, que ela tinha todos os traços de um serial killer. E, embora seja evidente a perturbação de sua saúde mental, que, inclusive, no Brasil, essas pessoas são chamadas de inimputáveis, podendo sofrer a consequência de redução de pena e até mesmo substituição da pena, pelo fato de entender-se que a pessoa não tem discernimento para saber o que ela está fazendo e não tem o discernimento para classificar aquela atitude como ilícita, como ilegal, como reprimível, as opiniões se dividem bastante porque, no decorrer da história dela, nós pudemos ver que ela é uma pessoa bastante estrategista e ela calculou friamente as três mortes. Ainda assim, pelo fato de serem estupradores e até mesmo um deles pedófilo, ela tem uma popularidade heróica entre algumas pessoas. Alguns documentários, e até séries foram inspirados na história dela. Alguns a classificam como uma heroína que tirou a vida de três criminosos, assim como ela é popularmente lembrada como a assassina de estupradores. Porém, os crimes são reais, ela absolutamente cometeu crimes assim como eles. E vocês, o que acham? Fala aqui pra gente, conta aqui, você acha que ela foi uma heroína? Você acha que ela tirou a vida de três pessoas que mereciam mesmo morrer? Ou você acha que ela agiu de forma errada? Que tinha outra maneira dela resolver essa situação? Então, deixe o seu comentário. Eu quero muito saber o que vocês acham. Desde já, me antecipo pedindo desculpas, caso eu não tenha conseguido pronunciar algum nome certo, caso tenha ficado alguma informação pra trás, caso é recente ainda, tem muita coisa que vocês podem pesquisar, caso se interesse. Nós estamos aqui pra esclarecer as dúvidas, tá bom? Eu particularmente acredito que o Estado concentra o poder, apesar da legítima defesa ser lícita, nós precisamos ter bastante consciência sobre essa diferença entre defender-se e cometer um crime, tá bom? Fiquem espertos com isso. Por hoje é só, se você quiser ouvir algum outro caso, pode sugerir aqui pra gente. Semana que vem tem mais, nós nos vemos no próximo vídeo.